No último balanço divulgado pelo Ministério do Esporte sobre a Copa do Mundo de 2014, as intervenções em estádios, mobilidade urbana, portos e aeroportos somam 93 obras em andamento ou já concluídas. E o valor gasto até agora é de quase 23 bilhões de reais. Mas você sabe quem paga essa conta? Como são divididos esses gastos? O MPF no Distrito Federal quer que a FIFA assuma o custo de todas as instalações temporárias programadas para o Mundial de Futebol. Saiba por que na reportagem. Felipe é apaixonado por futebol e teve a felicidade de conseguir vários ingressos para assistir aos jogos da Copa do Mundo de 2014. O torcedor já começou a contagem regressiva para a festa. O ano que vem vai ser só festa, ano de férias, ano do meio do ano todo mundo está em festa e torcendo pela seleção. A namorada de Felipe também está bem animada com o evento. É muito legal assim porque eu fico emocionada de estar vendo uma Copa no meu país e estar podendo participar desse momento tão bom assim para a gente, que vai atrair muitas coisas boas também e eu estou esperando muito para chegar ano que vem para participar dessa festa. A expectativa em relação à Copa no Brasil é grande, mas quem vai arcar com as despesas do evento? Recentemente o Ministério Público Federal no Distrito Federal propôs duas ações na Justiça para evitar que a União, Estados e Municípios paguem a conta de gastos com estruturas temporárias e serviços de telecomunicações para a realização dos jogos. A iniciativa do Ministério Público Federal pode gerar uma economia de quase 1 bilhão e 200 milhões de reais ao país. Na avaliação do MPF, esse tipo de despesa que não tem interesse público e nem vai deixar benefícios à população brasileira, deve ser bancada pela FIFA e pelo Comitê Organizador Local. A primeira ação do MPF tem como réus, além da União, FIFA e Comitê Organizador Brasileiro, o Distrito Federal e os 12 estados e municípios que vão sediar os jogos da Copa. O objetivo principal é impedir que estruturas temporárias sejam custeadas com dinheiro público, como tendas, plataformas, passarelas e cercas. Já a segunda ação é contra o pagamento dos serviços para a transmissão dos jogos com verba pública e respondem a União, a FIFA, o Comitê Organizador Local e a Telebrás. Essas duas ações contestam a ausência de interesse público em gastos que o governo, o poder público, está fazendo em benefício da FIFA. Gastos esses que não trazem nenhum reflexo positivo para a sociedade, não deixam nenhum legado e são apenas íncitos à organização do evento. E por isso entende o Ministério Público que esses gastos devem ser suportados pela própria organizadora do evento, no caso a FIFA. O presidente da ONG Contas Abertas, que acompanha a destinação dos recursos públicos, apoia o argumento do MPF. Nós já estamos gastando 26,6 bilhões de reais com essa Copa, 7,1 bilhões só nos estádios. E ao contrário do que foi dito inicialmente, que essa Copa seria custeada com recursos privados, na verdade praticamente todos os recursos são públicos. Inclusive, se não são dos governos estaduais, municipais ou federal, são também empréstimos dados pelo BNDES em condições excepcionais. A seguir, Ministério Público Federal em Pernambuco recorre à Justiça para garantir a recuperação de áreas degradadas às margens do Rio São Francisco. E Câmara do Consumidor do MPF defende a apuração detalhada sobre irregularidades cometidas por emissoras de TV aberta. A gente volta já já. Legenda Adriana Zanotto